Muito bem, meus consagrados, vamos retomar aqui a narração do Democracia, o Deus que falhou, do Ropa, sempre lembrando que a sua ajuda com likes, inscrições e compartilhamentos, e se possível financeiramente, é muito importante, faz diferença. Muito obrigado a todos que apoiam o projeto. Vamos lá. Capítulo 12, sobre o governo e a produção privada de segurança. É o direito do povo modificá-lo ou suprimí-lo e instituir um novo governo, o qual será fundamentado e terá os seus poderes organizados nos princípios e nas formas que sejam os mais prováveis de garantir a segurança e a felicidade das pessoas. Declaração de Independência Americana. 1. Entre as crenças mais populares e impactantes dos nossos tempos, encontra-se a crença na segurança coletiva. Nada menos do que a legitimidade do Estado moderno se baseia nessa crença. Demonstrarei que, primeiro, a ideia de segurança coletiva é um mito que não oferece qualquer justificativa para o Estado moderno e que, segundo, toda segurança é e deve ser privada. No entanto, antes de chegar a essa conclusão, eu começo com o problema. Em primeiro lugar, apresentarei uma reconstrução em dois passos do mito da segurança coletiva e, a cada passo, suscitarei algumas preocupações teóricas. O mito da segurança coletiva também pode ser chamado de mito hobbesiano. Thomas Hobbes e incontáveis filósofos políticos e economistas depois dele sustentava que, no estado de natureza, os homens viveriam em pé de guerra. Homo homini lupus est. Cada indivíduo, entregue aos seus próprios recursos e aos seus próprios suprimentos, investiria muito pouco em sua defesa, o que resultaria em conflitos interpessoais permanentes. A solução para essa situação presumivelmente intolerável, de acordo com Hobbes e os seus seguidores, é a instituição de um Estado. Com a finalidade de estabelecer uma cooperação pacífica entre si, dois indivíduos A e B exigem que uma terceira parte independente e atue como juiz de última instância e mediador. Contudo, essa terceira parte, E, não é apenas mais um indivíduo e o serviço oferecido por E, isto é, o de segurança, não é apenas mais um serviço privado. Na verdade, E é um soberano, gozando como tal de dois poderes únicos singulares. Por um lado, E pode insistir que os seus súditos, A e B, não busquem proteção de ninguém, exceto dele. Isto é, E é um monopolista territorial compulsório de proteção. Por outro lado, E pode determinar unilateralmente quanto A e B têm de investir em sua própria segurança. Isto é, E tem o poder de impor tributos a fim de oferecer seguranças coletivamente. Ao comentar esse argumento, não é de grande ajuda discutir se o homem é tão mal e tão parecido com um lobo como Hobbes supõe. Mas sem notar que a tese de Hobbes, obviamente não pode significar que o homem é movido por, e apenas por, instintos agressivos. Se este fosse o caso, a humanidade teria desaparecido há muito tempo. O fato de ela não ter desaparecido, demonstra que o homem também possui a razão e que ele é capaz de refrear os seus impulsos naturais. O debate deve se fixar apenas na solução hobbesiana. Dada a natureza do homem como animal racional, a solução proposta ao problema da insegurança é um avanço? A instituição do Estado pode reduzir o comportamento agressivo e promover a cooperação pacífica, oferecendo, assim, melhor segurança e proteção privada? Os problemas do argumento de Hobbes são óbvios. Primeiro, não importando o quão mal sejam os homens, e um rei, um ditador ou um presidente eleito, continua sendo um homem. A natureza do homem não é transformá-la ao tornar-se E. De qualquer modo, como pode haver melhor proteção para A e B se E tem de cobrar imposto deles para oferecê-la? Não haveria uma contradição na própria visão de E como um protetor que expropria propriedades? Na verdade, isso não seria exatamente aquilo a que se refere, e mais apropriadamente, como uma máfia da proteção? E certamente promoverá a paz entre A e B, mas apenas para que ele possa, em seguida, roubá-los mais lucrativamente. E encontra-se, sem dúvida, mais bem protegido, porém, quanto mais protegido ele está, menos protegidos estão A e B dos ataques de E. Pareceria, assim, que a segurança coletiva não é melhor do que a segurança privada. Na realidade, ela é a segurança privada do Estado, e obtida por meio da expropriação, isto é, do desarmamento econômico dos seus súditos. Ademais, os estatistas, desde Thomas Hobbes a James M. Bushanan, sustentam que um Estado protetor E surgiria como resultado de algum tipo de contrato constitucional. Entretanto, quem, em seu juízo perfeito, assinaria um contrato que permitisse a um protetor determinar unilateralmente e inapelavelmente a quantia que os protegidos têm de pagar pela sua proteção? E o fato é que ninguém jamais o assinou. Permitam-me interromper aqui a minha discussão e retornar à reconstrução do mito roubesiano. Ao supor-se que, para estabelecer uma cooperação pacífica entre A e B, é necessário haver um Estado E, segue-se uma conclusão de duas partes. Se houver mais de um Estado, E1, E2 e E3, então, assim como presumivelmente não pode haver paz entre A e B sem E, não poderá haver paz entre os Estados E1, E2 e E3, enquanto eles permanecerem em um Estado de natureza, isto é, em um Estado de anarquia, uns em relação aos outros. Portanto, segundo esse raciocínio, para que seja alcançada a paz universal, é necessário estabelecer a centralização política, a unificação e, por fim, um único governo mundial. Ao comentar esse argumento, é útil, em primeiro lugar, indicar o que pode ser considerado incontroverso. Para começar, o argumento como tal é válido, se a premissa está correta. Então, segue-se a conclusão apresentada. Os pressupostos empíricos envolvidos no relato roubeziano parecem, à primeira vista, ser também confirmados pelos fatos. É verdade que os Estados estão constantemente em guerra, uns com os outros, e uma tendência histórica em direção à centralização política e a um governo mundial parece, de fato, estar em operação. Discussões surgem apenas quando a explicação desse fato e dessa tendência, e quanto à classificação desse Estado Mundial unificado, com um progresso na oferta de segurança e proteção privadas. Em primeiro lugar, parece haver uma anomalia empírica que o argumento roubeziano não consegue explicar. A razão para as guerras entre os diferentes Estados, E1, E2 e E3, de acordo com Hobbes, é que eles estão em um Estado de anarquia, uns vis-à-vis os outros. Todavia, antes do surgimento de um único Estado Mundial, não apenas os Estados E1, E2 e E3 estão em um Estado de anarquia, uns em relação aos outros. Mas, na verdade, cada um dos súditos de um Estado está em um Estado de anarquia, vis-à-vis cada um dos súditos de qualquer outro Estado. Ora, deveria haver tantas guerras e agressões entre os cidadãos dos vários Estados, quantas entre os diferentes Estados. Emplicamente, no entanto, isso não ocorre. As relações privadas entre estrangeiros parecem ser significativamente menos conflituosas do que as relações entre governos diferentes. Isso tampouco parece ser surpreendente. Afinal, o agente estatal E, ao contrário de cada um dos seus súditos, pode contar com impostos domésticos na condução das suas relações externas. Dada sua natural agressividade humana, não é importanto quão pronunciada ela seja de início, não é óbvio que E será mais ousado e agressivo em sua conduta perante estrangeiros se puder externalizar o custo de tal comportamento sobre terceiros? Certamente, fico disposta a me envolver em mais provocações e agressões e a correr riscos maiores se puder fazer terceiros pagarem por eles. E, com certeza, há uma tendência a um Estado, uma máfia de proteção, desejar expandir o seu monopólio territorial de proteção à custa de outros Estados, trazendo à tona, assim como o resultado final da competição interestatal, um governo mundial. Mas como isso poderia ser um progresso na oferta de segurança e proteção privada? Parece que ocorre o contrário. O Estado mundial é o vencedor de todas as guerras. Ele é a última máfia de proteção sobrevivente. Isso não o torna especialmente perigoso? E o poderio físico de um governo mundial não será esmagador em comparação ao de qualquer um dos seus súditos individuais? 2. Permitam-me interromper aqui as minhas considerações teóricas abstratas para examinar brevemente as evidências empíricas envolvidas no tema em questão. Como afirmado no início, o mito da segurança coletiva se mostra tão disseminado quanto impactante. Não tenho conhecimento de qualquer pesquisa sobre o assunto, mas arriscaria prever que o mito roubeziano é aceito mais ou menos incondicionalmente por mais de 90% da população adulta. Contudo, acreditar em algo não o torna verdadeiro. Na realidade, se aquilo em que alguém acredita é falso, as suas ações o levarão ao fracasso. E quanto às evidências, elas apoiam Hobbes e os seus seguidores ou confirmam os medos e as alegações dos seus adversários anarquistas? Os Estados Unidos foram explicitamente fundados como um Estado protetor à la Hobbes. Cito nesse sentido a Declaração de Independência de Jefferson. Abre citação. Fecha a citação. Assim, o governo americano foi instituído para cumprir uma e apenas uma tarefa. Proteger a vida e a propriedade. Dessa forma, ele oferece o exemplo perfeito para analisarmos a validade do argumento roubeziano a respeito da condição dos Estados como protetores. Após mais de dois séculos de estatismo protetor, em que situação se encontram a nossa proteção, que é a cooperação humana pacífica? A experiência americana com o estatismo protetor foi um sucesso? Conforme as declarações dos nossos governantes e dos seus guarda-costas intelectuais, que nunca foram tantos quanto hoje, estamos mais protegidos e mais seguros do que nunca. Estamos, supostamente, protegidos do aquecimento do resfriamento global, da extinção dos animais e das plantas, dos maus tratos de maridos contra as esposas, de pais e de empregadores, da pobreza, das doenças, dos desastres, da ignorância, do preconceito, do racismo, do sexismo, da homofobia e de outros incontáveis inimigos e perigos públicos. Na verdade, entretanto, as coisas são incrivelmente diferentes. Para nos proporcionar toda essa proteção, os governantes estatais expropriam, entra ano, sai ano, mais de 40% da renda dos produtores privados. A dívida e o passivo governamentais crescem sem parar, aumentando assim a necessidade de expropriações futuras. Devido à substituição do ouro pelo papel moeda estatal, a insegurança financeira ampliou-se gravemente e somos continuamente roubados pela depreciação da moeda. Cada detalhe da vida privada, das propriedades, do comércio e dos contratos é regulado por montanhas cada vez mais altas de leis, gerando assim insegurança jurídica e risco moral. Em especial, fomos gradualmente privados do direito de exclusão implícito no próprio conceito de propriedade privada. Como vendedores, não podemos vender a quem desejamos. Como compradores, não podemos comprar de quem queremos. E como membros de associações, não temos o direito de assinar qualquer contrato restritivo que acreditamos ser mutualmente proveitoso. Como americanos, precisamos aceitar imigrantes que não desejamos como nossos vizinhos. Como professores, não podemos nos livrar de estudantes pífios ou de mau comportamento. Como empregadores, ficamos presos a empregados incompetentes ou destrutivos. Como locadores, somos forçados a aturar locatários ruins. Como banqueiros e seguradores, não nos permite evitar riscos ruins. Como donos de restaurantes ou de bares, temos de acomodar frangueses indesejados. E como membros de associações privadas, somos obrigados a aceitar indivíduos e atos que violam as nossas próprias regras e restrições. Em suma, quanto mais o Estado aumentou os seus gastos em previdência social e em segurança pública, mais os nossos direitos de propriedade privada foram corroídos, mais a nossa propriedade foi expropriada, confiscada, destruída ou depreciada, e mais fomos privados da própria base de toda a proteção, a independência econômica, a solidez financeira e a riqueza pessoal. O trajeto de qualquer presidente de praticamente todos os membros do Congresso está coberto de centenas de milhares, se não de milhões, de vítimas desconhecidas da desgraça econômica pessoal, da falência financeira, do empobrecimento, do desespero, da penúria e da frustração. O retrato parece ainda mais sombrio quando consideramos as relações externas. Durante toda a sua história, a porção continental dos Estados Unidos nunca foi atacada territorialmente por quaisquer forças armadas estrangeiras. O ataque a Pearl Harbor foi o resultado de uma provocação americana anterior. Os Estados Unidos, porém, gozam da distinção de terem um governo que declarou guerra contra uma grande parte da sua própria população e empreendeu o assassinato cruel de centenas de milhares dos seus próprios cidadãos. Além disso, embora as relações entre cidadãos americanos e estrangeiros não pareçam ser anormalmente conflituosas, O governo americano, praticamente desde a sua origem, levou adiante um expansionismo agressivo e incansável, começando na guerra hispano-americana, culminando na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais e prosseguindo até o presente. O governo americano se meteu em centenas de conflitos externos e se elevou à posição de potência imperialista dominante no mundo. Assim, quase todos os presidentes, desde a virada do século, também foram responsáveis pelo assassinato, pela morte e pela fome de incontáveis estrangeiros inocentes pelo mundo inteiro. Em síntese, enquanto ficávamos mais indefesos, pobres, ameaçados e inseguros, o governo americano ficava cada vez mais ousado e agressivo. Em nome da segurança nacional, ele nos defende equipado com reservas enormes de armas de agressão e de destruição em massa, através da intimidação de novos Hitlers, grandes ou pequenos, e de todos os suspeitos de simpatizarem com os Hitlers em todo e qualquer lugar fora do território americano. As evidências empíricas, portanto, parecem claras. A crença em um Estado protetor parece ser um erro evidente e a experiência americana com o estatismo protetor um fracasso completo. O governo americano não nos protege. Pelo contrário, não existe perigo maior à nossa vida, à nossa propriedade e à nossa prosperidade do que o governo americano. E o presidente americano, em especial, é o perigo mais ameaçador e mais armado do mundo, capaz de arruinar qualquer pessoa que se opõe a ele e de destruir o mundo inteiro. 3. Os estatistas reagem de maneira muito parecida com a dos socialistas quando são confrontados com o desempenho econômico lastimável da União Soviética e dos seus Estados satélites. Eles não negam, necessariamente, os fatos decepcionantes, mas tentam afastá-los, alegando que eles são resultado de uma discrepância sistemática entre o estatismo real e o estatismo ideal, ou verdadeiro socialismo. Até hoje, os socialistas afirmam que o verdadeiro socialismo não foi refutado pelas evidências empíricas e que tudo teria dado certo e que uma prosperidade sem igual teria sido concretizada. Se tivesse sido implementada a versão do socialismo de Trotsky, a de Bukharin, ou melhor ainda, a deles próprios. Do mesmo modo, os estatistas interpretam todas as evidências aparentemente contrárias como apenas acidentais. Se outro presidente tivesse chegado ao poder nesse ou naquele momento da história, ou se essa ou aquela mudança ou emenda constitucional tivesse sido aprovada, tudo teria se saído maravilhosamente bem e uma paz e uma segurança sem paralelos seria um resultado. Na verdade, isso ainda pode ocorrer no futuro caso as suas políticas forem empregadas. Aprendemos com Ludwig von Mises como responder a essa estratégia evasiva dos socialistas. Enquanto a característica definidora do socialismo, isto é, a inexistência de propriedade privada dos fatores de produção continuar de pé, nenhuma reforma será de alguma serventia. A ideia de uma economia socialista é uma contractio in adjecto, e a afirmação de que o socialismo representa um modo mais elevado e mais eficiente de produção social é absurda. Para que seja possível alcançar os seus fins com eficiência e sem desperdício no âmbito de uma economia de trocas baseadas na divisão do trabalho, é necessário realizar cálculos monetários, contabilidade dos custos. Com a exceção de um sistema econômico formado por um único lar autossuficiente primitivo, o cálculo monetário é, em qualquer situação, o único instrumento disponível para a execução de ações racionais e eficientes. Apenas ao ser capaz de comparar aritmeticamente insumos e produtos em termos de um meio de troca comum, é que uma pessoa pode avaliar se as suas ações são ou não bem-sucedidas. Em distinto contraste, o socialismo significa que não há economia ou poupança, porque, sob essas condições, o cálculo monetário e a contabilidade de custos são, por definição, impossíveis. Se não existe propriedade privada de fatores de produção, então não existem preços para esses fatores. Logo, é impossível avaliar se eles estão sendo empregados economicamente. Portanto, o socialismo não é um modo de produção mais elevado, mas sim um caos econômico e um retorno ao primitivismo. Murr e Rothbard explicou como responder à estratégia evasiva dos estatistas. Mas a lição de Rothbard, embora igualmente simples e clara e com implicações ainda mais relevantes, permanece até hoje muito menos conhecida e valorizada. Enquanto a característica definidora, a essência de um Estado continuar de pé, explicou ele, nenhuma reforma, seja no âmbito do pessoal, seja no âmbito constitucional, terá utilidade. Dado o princípio do governo, o monopólio judicial e o poder de tributar, é ilusória qualquer noção de limitação dos seus poderes e de proteção da vida e da propriedade individuais. Sob os auspícios monopolísticos, o preço da justiça e da proteção deve subir e a sua qualidade deve cair. Uma agência de proteção financiada por impostos é uma contradição em termos, conduzindo a impostos cada vez mais elevados e a uma proteção cada vez menor. Ainda que um governo limitasse as suas atividades exclusivamente à proteção de direitos de propriedade pré-existentes, como todos os Estados protetores deveriam fazer, surgiria a questão mais profunda de quanta segurança oferecer. Motivados, como quase todos os indivíduos, pelo interesse próprio e pela desutilidade do trabalho, mas possuindo o poder único singular de impor tributos, a resposta do governo será invariavelmente a mesma. Maximizar o gasto em proteção e quase toda a renda de um país pode concebivelmente ser consumida pelo custo da proteção e, ao mesmo tempo, minimizar a produção de proteção. Ademais, um monopólio judicial tende a conduzir à deterioração da qualidade da justiça e da proteção. Se só se pode apelar ao governo por justiça e proteção, então a justiça e a proteção serão distorcidas em favor do governo, não obstante a existência de constituições e de supremos tribunais. Afinal, constituições e supremos tribunais são constituições e supremos tribunais estatais, e quaisquer limitações à ação governamental que possam representar são determinadas por agentes da própria instituição sob análise. Portanto, a definição de propriedade de proteção será continuamente alterada e a abrangência jurisdicional será ampliada em benefício do governo. Desse modo, salienta Rothbard, segue-se que, assim como o socialismo não pode ser reformado, mas deve ser abolido para alcançar uma prosperidade, A instituição do Estado não pode ser reformada, mas deve ser abolida para alcançarmos a justiça e a proteção. A defesa na sociedade livre, incluindo os serviços de defesa das pessoas e das propriedades, tais como os serviços de proteção policial e de decisões judiciais, concluiu Rothbard, Abre citação, teria, sim, de ser ofertada por pessoas ou empresas que a obtivessem a sua renda voluntariamente, e não pela coerção, e B, que não arrogassem para si, como o Estado faz, o monopólio compulsório da proteção policial e judicial. As empresas de defesa teriam de ser tão livremente competitivas e não coercitivas perante inocentes, quanto quaisquer outros fornecedores de bens e serviços no livre mercado. Os serviços de defesa, como todos os outros serviços, seriam comercializáveis e apenas comercializáveis. Feche a citação. Isto é, todos os proprietários privados poderiam tomar parte das vantagens da divisão do trabalho e buscar, por meio da cooperação com outros proprietários e as suas propriedades, uma proteção melhor da sua propriedade do que aquela proporcionada pela autodefesa. Todos poderiam comprar de, vender para ou celebrar contratos com qualquer pessoa no tocante a serviços de resolução de conflitos e de proteção. E seria possível, a qualquer momento, suspender unilateralmente qualquer cooperação com outros e retornar a defesa autossuficiente ou modificar as suas associações protetoras. 4. Tendo reconstruído o mito da segurança coletiva, o mito do Estado, e tendo criticado tal mito com fundamentos teóricos e empíricos, dedico-me, agora, à tarefa de construir uma defesa positiva da segurança e da proteção privada. Para afastar o mito da segurança coletiva, não é suficiente compreender o erro implicado na ideia de um Estado protetor. Tão importante quanto, se não mais importante, é obter uma compreensão clara de como a alternativa de segurança não estatista funcionaria na prática. Rothbard, baseando-se na análise pioneira do economista Gustave de Molinari, nos ofereceu um esboço do funcionamento de um sistema de proteção e de defesa de livre mercado. Devemos também a Morris e Linda Tannehill observações e análises brilhantes a esse respeito. Segundo a sua trilha, irei mais fundo em minha análise e apresentarei uma visão abrangente do sistema alternativo não estatista de produção de segurança e da sua capacidade de lidar com ataques não apenas de indivíduos e gangues, mas também, e em especial, de Estados. Existe um entendimento muito disseminado tanto entre libertários e liberais como Molinari, Rothbard e o casal Tannehill quanto entre a maioria dos outros debatedores da questão de que a defesa é uma forma de seguro e de que os gastos em defesa representam uma espécie de apólice ou prêmio de seguro, o preço do serviço. Nesse sentido, como Rothbard e em especial o casal Tannehill enfatizaram no âmbito da economia moderna complexa baseada em uma divisão de trabalho mundial, os candidatos com maior probabilidade de oferecerem serviços de proteção e de defesa são as agências seguradoras. Quanto melhor for a proteção da propriedade segurada, menos pedidos de indenização serão apresentados e menores, portanto, serão os custos da seguradora. Assim, oferecer proteção com eficiência parece ser do interesse financeiro de toda seguradora e, de fato, mesmo hoje em dia, embora restringidas e tolidas pelo Estado, as agências seguradoras oferecem serviços muito diversificados de proteção e de indenização a entidades privadas prejudicadas. As empresas seguradores atendem a um segundo requisito essencial. Obviamente, quem oferece serviços de proteção deve mostrar-se capaz de cumprir as suas promessas para conquistar clientes. Ou seja, é necessário possuir os meios econômicos, recursos, tanto humanos quanto físicos, imprescindíveis para a realização da tarefa de lidar com perigos reais ou potenciais do mundo real. Segundo esse quesito, as agências seguradoras parecem ser também candidatos perfeitos. Elas operam em escala nacional e até internacional e possuem bens de monta espalhados por amplos territórios e além das fronteiras de um único estado. Dessa maneira, elas possuem um evidente e óbvio interesse próprio na proteção efetiva e elas são grandes e economicamente poderosas. Ademais, todas as companhias de seguros estão conectadas por uma complexa rede de acordos contratuais de assistência mútua e de arbitragem, bem como por um sistema de agências internacionais de resseguro, representando assim uma combinação de poder econômico que, a pequena, se não todos, a maioria dos governos contemporâneos. Eu gostaria de analisar mais a fundo e de esclarecer de forma sistemática esta sugestão. Proteção e defesa são um seguro podendo ser oferecidas por agências seguradoras. Para chegar a esse objetivo, duas questões precisam ser abordadas. Em primeiro lugar, não é possível fazer um seguro contra todos os riscos da vida. Não posso fazer um seguro contra cometer suicídio, por exemplo, ou contra queimar a minha própria casa, ou contra ficar desempregado, ou contra não sentir vontade de sair da cama de manhã, ou contra sofrer perdas empreendedoriais, pois nesses casos tenho controle completo ou parcial sobre a probabilidade de ocorrer o respectivo sinistro. Riscos tais como os mencionados têm de ser arcados individualmente. Ninguém, além de mim, tem qualquer possibilidade de administrá-los. Assim, a primeira pergunta a ser feita é o que torna a proteção e a defesa um risco segurável ao invés de um risco não segurável? Afinal, como acabamos de ver, isso não é evidente por si mesmo? Na verdade, as pessoas não exercem um controle considerável sobre a probabilidade de um ataque ou de uma agressão à sua pessoa ou à sua propriedade? Agredindo ou provocando alguém, por exemplo, eu não suscito deliberadamente um ataque? E não seria assim a proteção de um risco não segurável, como o suicídio ou o emprego, pelo qual cada um deve assumir total responsabilidade? A resposta é um sim e um não com ressalvas. Ela é um sim na medida em que ninguém pode oferecer proteção incondicional, isto é, seguro contra qualquer tipo de agressão. Ou seja, a proteção incondicional só pode ser oferecida, se é que o pode, por um indivíduo por sua própria conta e para si mesmo. Mas, a resposta é um não na medida em que se trate da proteção condicional. Apenas ataques e agressões provocados pela vítima não podem ser segurados. Entretanto, pode-se fazer seguro contra ataques não provocados e, portanto, acidentais. Isto é, a proteção se torna um bem segurável apenas se e na medida em que um agente segurador restringir contratualmente as ações do segurado, de modo a excluir qualquer possível provocação por parte dele. Várias empresas seguradoras podem discordar a respeito da definição específica de provocação, mas não pode haver discordância entre as seguradoras a respeito do princípio de que todas devem excluir proibir sistematicamente todas as ações provocadoras e agressivas entre os seus próprios clientes. Por mais elementar que possa parecer essa primeira consideração sobre a natureza essencialmente defensiva, não agressiva e não provocativa do seguro-proteção, ela é de fundamental importância. Em primeiro lugar, ela implica que qualquer agressor ou provocador conhecido não conseguiria contratar uma seguradora, ficando, portanto, economicamente isolado, frágil e vulnerável. Por outro lado, ela implica que quem desejasse mais proteção do que aquela fornecida pela defesa autossuficiente só conseguiria caso e na medida em que se sujeitasse às normas específicas de não agressão e de conduta civilizada. Além disso, quanto maior fosse o número de pessoas seguradas em uma moderna economia de trocas, a maioria das pessoas deseja mais do que autodefesa para sua proteção, maior seria a pressão econômica sobre os não segurados remanescentes para que adotassem padrões idênticos ou semelhantes de conduta social não agressiva. Ademais, como resultado da competição entre seguradoras por clientes voluntários, adveria uma tendência à queda de preços por valor de propriedade segurada. Ao mesmo tempo, um sistema de seguradoras concorrentes acarretaria um duplo impacto sobre o desenvolvimento da lei, contribuindo ainda mais para reduzir os conflitos. Por um lado, esse sistema permitiria o sistemático surgimento de maior variedade e maior flexibilidade da lei. Ao invés de impor em um conjunto uniforme de normas jurídicas sobre todos, tal como ocorre em condições estatais, as agências de seguros poderiam e iriam concorrer umas com as outras não apenas através dos preços, mas também e especialmente através da diferenciação e do desenvolvimento dos produtos. As seguradoras poderiam e iriam ser diferentes e distintas entre si em relação ao código comportamental imposto sobre os seus clientes, em relação às regras de procedimento e de prova e ou em relação ao tipo e atribuição de recompensas e castigos. Por exemplo, poderia e iria haver lado a lado seguradoras católicas aplicando direito canônico, seguradoras judaicas aplicando a lei mosaica, seguradoras muçulmanas aplicando a lei islâmica e seguradoras laicas aplicando direito secular de uma variante ou de outra, todas elas sendo sustentadas por uma clientela voluntária pagante a qual seria disputada por elas. Os consumidores poderiam e iriam escolher e às vezes modificar a lei a ser aplicada a eles e a sua propriedade. Ou seja, ninguém seria forçado a viver sob a lei estrangeira. Portanto, uma grande fonte de conflito seria eliminada. Por outro lado, um sistema de seguradoras oferecendo códigos legais concorrentes promoveria uma tendência à unificação da lei. O direito doméstico, católico, judeu, romano-germânico, entre outros, seria aplicado e considerado obrigatório apenas no âmbito das pessoas e das propriedades do segurado, da seguradora e todos os outros segurados pela mesma seguradora sob a mesma lei. O direito canônico, por exemplo, seria aplicado somente aos católicos devotos, ocupando-se exclusivamente com os conflitos intracatólicos. No entanto, também é possível que um católico interaja entre em conflito com e deseja estar protegido dos prosélitos de outros códigos legais, por exemplo, um muçulmano. Nenhuma dificuldade surgiria se o direito católico e o direito islâmico alcançassem a mesma conclusão ou uma conclusão similar sobre o caso e as partes em questão. Porém, se os códigos legais concorrentes chegam à conclusão nitidamente diferentes, o que ocorreria pelo menos em alguns casos devido ao fato de eles representarem diversos códigos jurídicos, surge um problema. O segurado desejaria estar protegido dos imprevistos do conflito intergrupo, mas a lei doméstica intergrupo não teria serventia alguma para tanto. Na verdade, pelo menos dois distintos códigos legais domésticos estariam envolvidos e eles poderiam chegar a conclusões diferentes. Em tal situação, não se pode esperar que uma seguradora e os prosélitos de seu código legal, o católico, simplesmente subordinem a sua decisão aquela de outra seguradora e do seu código jurídico o muçulmano ou vice-versa. Em vez disso, cada seguradora, tanto a católica quanto a muçulmana, tem de contribuir para o desenvolvimento da lei intergrupo, isto é, da lei aplicável aos casos de divergência entre seguradoras e códigos legais concorrentes. E, já que as disposições legais intergrupo que uma seguradora oferece a todos os seus clientes podem lhes parecer críveis e, em consequência, viáveis, somente se, e na medida em que as mesmas disposições também forem aceitas por outras seguradoras, quanto maior o número delas, melhor, a concorrência promoveria o desenvolvimento e o refinamento de um corpo legal que incorpore os mais amplos consensos e acordos legais morais intergrupo e intercultura, representando, dessa forma, o maior denominador comum entre vários códigos jurídicos concorrentes. mais especificamente, uma vez que seguradoras e códigos legais concorrentes poderiam e iriam divergir sobre o mérito de pelo menos alguns dos casos trazidos em conjunto diante deles, todas as agências de seguro seriam obrigadas nessas situações a submeter os seus clientes bem como as si próprias desde o início à arbitragem de uma terceira parte independente. Essa terceira parte, entretanto, não somente seria independente das duas partes em conflito, ela seria, ao mesmo tempo, a escolha unânime de ambas as partes e, sendo o objeto de escolhas unânimes, os árbitros, então, representariam ou até mesmo personificariam o consenso e a aceitação. As decisões dos árbitros seriam aceitas por causa da sua capacidade percebida em comum de encontrarem e formularem soluções mutuamente aceitáveis, isto é, justas, em casos de divergência e conflito. Além disso, se um árbitro falha nessa tarefa e chega a conclusões que sejam consideradas injustas ou parciais por qualquer uma das seguradoras e por qualquer um dos seus clientes, tal pessoa provavelmente não será escolhida novamente para trabalhar como árbitro. consequentemente, seriam concretizadas a proteção e a segurança dos contratos, sendo elas o primeiro e fundamental resultado advindo da concorrência entre as agências de seguro por clientes pagantes voluntários. As seguradoras, em contraste com os estados, ofereceriam aos seus clientes contratos com descrições bem especificadas de propriedades e de produtos e com deveres e obrigações claramente definidos e delineados. Da mesma forma, a relação entre as seguradoras e os árbitros seria definida e regida por contrato. Cada uma das partes de um contrato, durante ou até o fim do cumprimento do contrato, estará vinculada aos seus termos e às suas condições, e toda mudança nos termos e nas condições de um contrato exigiria o consentimento unânime de todas as partes interessadas. Ou seja, sob condições concorrentes, em contraste com as condições estatistas, nenhuma legislação poderia ou iria existir. Nenhuma seguradora poderia, como um estado pode fazer, prometer uma vaga proteção aos seus clientes, não os deixando saber como ou a que preço e insistir que ela poderia, caso assim o desejassem, alterar unilateralmente os termos e as condições do relacionamento entre protetor e cliente. Os clientes de seguro procurariam algo significativamente melhor e as seguradoras cumpririam os contratos e forneceriam leis fixas e estáveis, em vez de meras promessas e de legislações em mudança e alteração constante. Ademais, como resultado da cooperação contínua entre várias seguradoras e vários árbitros seria engendrada uma tendência à unificação do direito referente à propriedade e aos contratos, respectivamente, o real e o contratual, e a harmonização das regras de procedimento, de provas e de resolução de conflitos, incluindo questões como responsabilidade civil, ato ilícito, compensação e punição. Através da aquisição de serviços de seguro e de proteção, todos passariam, assim, a estar entrelaçados em um esforço competitivo global a fim de minimizar conflitos e agressores e de aperfeiçoar a segurança. Adicionalmente, toda a alegação de conflitos e de danos, independentemente de onde, por quem ou contra quem, cairia sob a jurisdição de exatamente uma ou de mais de uma espefix. Adicionalmente, toda a alegação de conflitos e de danos, independentemente de onde, por quem ou contra quem, cairia sob a jurisdição de exatamente uma ou de mais de uma específica agência de seguros e seria resolvida pela lei doméstica dessa específica seguradora ou pelas disposições e pelos procedimentos da lei internacional acordada com antecedência por um grupo de seguradoras, garantindo-se ex ante, plena certeza e perfeita segurança jurídica. 5. Neste momento, uma segunda questão tem de ser abordada. Ainda que seja aceita a condição da proteção defensiva como um bem segurável, existem modalidades notavelmente diferentes de seguro. Consideremos apenas dois exemplos característicos, seguro contra desastres naturais, como terremotos, enchentes e furacões e seguro contra acidentes ou desastres industriais, como mal funcionamento, explosões ou produtos defeituosos. O primeiro tipo pode servir como exemplo de seguro de grupo, seguro mútuo. Algumas regiões são mais propensas a sofrerem desastres naturais do que outras. Em consequência, a demanda por e o preço do seguro ser maior em algumas áreas do que em outras. no entanto, todos os lugares dentro de certos limites territoriais são considerados pela seguradora como homogêneos quanto ao risco envolvido. A seguradora, presumivelmente, conhece a frequência e o alcance do evento em questão para a região como um todo, mas nada sabe a respeito do risco específico de qualquer localidade determinada dentro da região. Nesse caso, todas as pessoas seguradas pagarão a mesma apólice por valor segurado e as apólices acumuladas em um dado período são presumivelmente suficientes para cobrir todos os pedidos de reparação feitos ao longo do mesmo período. Do contrário, a indústria de seguros terá prejuízo. Assim, os riscos individuais específicos são reunidos e segurados mutuamente. Em contraste, o seguro industrial pode servir como exemplo de seguro individual. Ao contrário dos desastres naturais, o risco segurado é o resultado da ação humana, isto é, de esforços produtivos. Todo processo produtivo está sob o controle de um produtor individual. Nenhum produtor deseja o fracasso ou o desastre e, como vimos, apenas desastres acidentais não desejados são seguráveis. Todavia, ainda que, em grande medida controlados e, em geral, bem-sucedidos, todos os produtores e todas as tecnologias de produção estão sujeitos a percalços e acidentes ocasionais fora do seu controle a uma margem de erro. Contudo, na condição de resultado, ainda que não desejado, de esforços individuais de produção e de técnicas de produção, o risco de acidentes industriais é essencialmente diferente de um produtor e um processo de produção para outro produtor e outro processo de produção. Portanto, os riscos de diferentes produtores e de diferentes tecnologias de produção não podem ser reunidos. Cada produtor tem de ser segurado individualmente. Nesse caso, a seguradora presumivelmente precisará conhecer a frequência do evento controverso ao longo do tempo, mas ela nada sabe acerca da probabilidade de o evento ocorrer em qualquer momento específico, exceto sobre o fato de que sempre estarão em operação a mesma tecnologia de produção e o mesmo produtor. Não há nenhuma suposição de que as apólises acumuladas ao longo de qualquer período determinado serão suficientes para cobrir todos os pedidos de reparação apresentados naquele período. Na verdade, a suposição que sustenta os lucros é que as apólises acumuladas ao longo de vários períodos de tempo serão suficientes para cobrir as reparações durante o mesmo múltiplo intervalo de tempo. Consequentemente, nessa situação, a seguradora deve manter reservas de capital para cumprir as suas obrigações contratuais e, ao calcular as suas apólices, deve levar em conta o valor atual dessas reservas. Assim, a segunda pergunta é que tipo de seguro pode oferecer proteção contra ataques e agressões por terceiros? Ela pode ser fornecida como um seguro de grupo, como aquele para desastres naturais, ou terá de ser oferecida na modalidade de seguro individual, como no caso de acidentes industriais? Permitam-me registrar de início que ambas as modalidades de seguro representam apenas os dois extremos possíveis de um continuum e que a posição de qualquer risco específico nesse continuum não é estabelecida definitivamente. Devido aos progressos científicos e tecnológicos na meteorologia, geologia e engenharia, por exemplo, os riscos que eram antes considerados homogêneos, permitindo seguro mútuo, podem ficar cada vez menos homogêneos. Essa tendência é notável no campo do seguro médico e de saúde. Com os avanços da genética e da engenharia genética, impressão digital genética, os riscos médicos e de saúde anteriormente considerados como homogêneos, não específicos, relativos a grandes conjuntos de pessoas, se tornaram cada vez mais específicos e heterogêneos. Com isso em mente, algo específico poderia ser dito a respeito do seguro de proteção em especial? Creio que sim. Afinal, embora todo seguro exige que o risco seja acidental sob o ponto de vista da seguradora e do segurado, o acidente de um ataque agressivo é distintamente diferente do acidente de um desastre natural ou industrial. Enquanto os desastres naturais e os acidentes industriais são o resultado de forças naturais e da operação das leis da natureza, a agressão é o resultado de ações humanas e, ao passo que a natureza é cega e não faz discriminações entre indivíduos, seja em um determinado momento, seja ao longo do tempo, um agressor pode praticar discriminações e alvejar deliberadamente vítimas específicas e escolher o momento de seu ataque. Seis, permitam-me, em primeiro lugar, traçar uma diferenciação entre o seguro de proteção defensiva e o seguro contra desastres naturais. Com frequência, faça-se uma analogia entre os dois e é instrutivo investigar se ou em que medida ela procede. A analogia é que, assim como todo indivíduo dentro de certas regiões geográficas é ameaçado pelo mesmo risco de terremotos, enchentes ou furacões, todo habitante dos Estados Unidos ou da Alemanha, por exemplo, enfrenta o mesmo risco de ser vitimado por um ataque estrangeiro. Apesar da superficial similaridade que abordarei logo em seguida, é fácil reconhecer duas falhas fundamentais nessa analogia. Em primeiro lugar, as fronteiras de regiões assoladas por terremotos, enchentes ou furacões são estabelecidas e traçadas de acordo com critérios físicos e objetivos, podendo assim ser classificadas como naturais. Em flagrante contraste, as fronteiras políticas são fronteiras artificiais. As fronteiras dos Estados Unidos mudaram durante todo o século XIX e a Alemanha não existia como tal até 1871, sendo antes composta por quase 50 países distintos. Certamente, ninguém alegaria que essa remarcação das fronteiras americanas e alemãs é o resultado da descoberta de que o risco de segurança dos americanos e dos alemães dentro dos Estados Unidos e da Alemanha ampliados era, contrariamente à crença oposta, antes prevalecente, homogêneo, idêntico. Há uma segunda falha óbvia. A natureza, terremotos, enchentes, furacões, é cega em sua destruição. Ela não faz discriminações entre lugares e objetos mais ou menos valiosos, mas sim ataca indiscriminadamente. Em nítido contraste, um agressor pode praticar e com efeito pratica discriminações. Ele não ataca ou agride lugares e coisas sem valor, como o deserto do Saara, mas atinge lugares e coisas que são valiosas. Ceteris Paribus, quanto mais valioso for um lugar ou um objeto, maior será a probabilidade de que seja alvo de uma agressão. Isso suscita uma pergunta crucial. Se as fronteiras políticas são arbitrárias e os ataques de qualquer tipo nunca são indiscriminados, mas sim dirigidos especificamente a lugares e coisas valiosas, haveria fronteiras não arbitrárias separando diferentes zonas de riscos de segurança de ataque? A resposta é sim. Essas fronteiras não arbitrárias são aquelas das propriedades privadas. A propriedade privada é o resultado da apropriação e produção de objetos ou efeitos físicos específicos por determinados indivíduos em determinados lugares. Todo apropriador produtor original demonstra, por meio das suas ações, que ele reputa as coisas apropriadas e produzidas como valiosas. Caso contrário, ele as teria apropriado ou produzido. As fronteiras das propriedades de todos são objetivas e estabelecidas intersubjetivamente. Elas são determinadas simplesmente pela extensão e pela dimensão das coisas apropriadas e ou produzidas por qualquer indivíduo específico. E as fronteiras de todos os lugares e de tudo o que é valioso são coextensivas às fronteiras das propriedades. Em qualquer momento específico, toda coisa ou todo lugar de valor pertence a alguém. Apenas lugares e coisas sem valor não têm dono. Rodeados por outros homens, todo apropriador e todo produtor também podem se tornar objeto de um ataque ou de uma agressão. Toda propriedade é necessariamente valiosa. Assim, todo dono de propriedade se torna um possível alvo dos ímpetos agressivos de outros homens. Em consequência, a escolha de todo proprietário em relação ao lugar e a forma da sua propriedade também será influenciada, entre outras incontáveis considerações, por preocupações com a segurança. Ceteris paribus, todos preferirão lugares e formas mais seguros para as suas propriedades a lugares e formas menos seguros. Entretanto, não importando onde um dono e os seus bens estejam localizados e qual seja a forma física da sua propriedade, todo proprietário, ao não abandonar a sua propriedade, mesmo diante de uma possível agressão, demonstra a sua disposição pessoal de proteger e de defender essas posses. Porém, se as fronteiras das propriedades privadas são as únicas fronteiras não arbitrárias que possuem uma relação sistemática com o risco de agressão, então, se segue que existem tantas zonas de segurança diferentes quanto os bens possuídos como propriedades e que essas zonas não são maiores do que a extensão desses bens, isto é, ainda mais no caso de acidentes industriais. O seguro de propriedade contra a agressão parece ser um exemplo de proteção individual e não de proteção de grupo. Enquanto o risco de acidentes de um processo de produção individual é, em geral, independente da sua localização, de modo que, se o processo fosse replicado pelo mesmo produtor em lugares diferentes, a sua margem de erro permaneceria a mesma. O risco de agressão contra a propriedade privada, a fábrica, é diferente de um lugar para o outro. Pela sua própria natureza de bens apropriados e produzidos privadamente, as propriedades são sempre independentes e distintas. Toda propriedade está situada em um local diferente e encontra-se sob o controle de um indivíduo diferente e cada lugar enfrenta um risco de segurança singular único. Pode fazer diferença para a minha segurança, por exemplo, se eu resido no campo ou na cidade, em uma encosta ou em um vale, perto ou longe de um rio, de um oceano, de um porto, de uma rodovia ou de uma rua. Na verdade, até mesmo localidades contíguas não enfrentam um risco igual. Pode fazer diferença, por exemplo, se eu resido mais acima ou mais abaixo em uma montanha do que o meu vizinho, rio acima ou rio abaixo em relação a ele, mais perto ou mais longe do oceano em relação a ele, ou simplesmente ao norte, ao sul, ao oeste ou a leste em relação a ele. Ademais, toda a propriedade, não importando onde esteja situada, pode ser moldada e transformada pelo seu dono de maneira a aumentar a sua segurança e a reduzir a probabilidade de uma agressão. Posso adquirir um revólver ou um cofre, por exemplo. Posso ser capaz de derrubar um avião que esteja atacando o meu quintal ou posso possuir uma arma laser que pode matar um agressor a milhares de quilômetros de distância. Portanto, todos os lugares e todas as propriedades não são iguais e equivalentes. Cada proprietário terá de ser segurado individualmente e, para isso, toda a seguradora contra agressões precisa manter suficientes reservas de capital. 7. A analogia tipicamente traçada entre o governo contra desastres naturais e a agressão externa é fundamentalmente falha e equivocada. Assim como a agressão nunca é indiscriminada, mas sim seletiva e direcionada, a defesa também o é. Todos têm lugares e coisas diferentes a defender e o risco da segurança de ninguém é igual a de outra pessoa. A analogia, entretanto, também possui um fundo de verdade. Todavia, qualquer semelhança entre desastres naturais e agressão externa se deve não à natureza da agressão e da defesa, mas à natureza um tanto específica da agressão e da defesa estatais. Como explicado acima, um Estado é uma agência que exerce um monopólio territorial compulsório da proteção e do poder de impor tributos. E qualquer agência com essa característica será comparativelmente mais agressiva porque pode externalizar os custos de tal comportamento sobre os seus súditos. No entanto, a existência de um Estado não aumenta apenas a frequência da agressão, ela modifica totalmente o caráter da agressão. A existência de Estados e sobretudo de Estados democráticos implica que a agressão e a defesa, a guerra, tenderão a ser transformadas em guerras totais indiscriminadas. Considere-se por um momento um mundo completamente livre de Estados. A maioria dos proprietários seria segurada individualmente por grandes empresas seguradoras com frequência multinacionais dotadas de enormes reservas de capital. A maioria dos agressores comportando riscos ruins ficaria sem qualquer tipo de seguro. Nessa situação, todo agressor ou todo grupo de agressores desejaria restringir os seus alvos, preferencialmente a propriedades não seguradas e evitar todos os danos colaterais, já que, caso contrário, eles se veriam confrontados com uma ou mais poderosa agência profissional de defesa. Do mesmo modo, a violência defensiva seria altamente seletiva e direcionada, os agressores seriam indivíduos ou grupos específicos situados em lugares específicos e providos de recursos específicos. Em reação a ataques aos seus clientes, as agências seguradoras alvejariam em retaliação esses lugares e esses recursos, desejando evitar danos colaterais, pois, caso contrário, elas se envolveriam com e seriam responsáveis perante outras seguradoras. tudo isso muda totalmente em um mundo estatista com conflitos interestatais. Em primeiro lugar, se um estado, os Estados Unidos atacar outro, por exemplo, o Iraque, este não é um ataque apenas de um número limitado de pessoas dotadas de recursos limitados e situadas em um lugar claramente identificável. Pelo contrário, é um ataque de todos os americanos com o uso de todos os seus recursos. Todos os americanos supostamente pagam impostos ao governo e eles, assim, estão de fato, querendo ou não, envolvidos em todas as agressões governamentais. Portanto, embora seja obviamente falso sustentar que todo americano encara o mesmo risco de ser atacado pelo Iraque, por menor ou inexistente que esse risco seja, ele é certamente mais alto na cidade de Nova York do que, por exemplo, em Wichita, no Kansas. Todo americano torna-se igual em relação à sua participação ativa, ainda que nem sempre voluntária, em cada uma das agressões do seu governo. Em segundo lugar, assim como o agressor é um Estado, o agredido também o é, o Iraque. Assim como a sua contraparte, os Estados Unidos, o governo iraquiano, tem o poder de tributar o seu povo ou de alistá-lo em suas forças armadas. Como pagador de impostos ou recruta, todo iraquiano está envolvido na defesa do seu governo, do mesmo modo como todo americano é arrastado para o ataque do governo dos Estados Unidos. Portanto, a guerra se torna uma guerra de todos os americanos contra todos os iraquianos, isto é, uma guerra total. De acordo com isso, a estratégia do Estado agressor e a estratégia do Estado atacado mudarão. Embora o agressor continue tendo de ser seletivo quanto aos alvos do seu ataque, ainda que seja pela única razão de que, até mesmo as agências cobradoras de impostos são, em última análise, limitadas pela escassez, ele tem pouco ou nenhum incentivo para evitar ou minimizar danos colaterais. Pelo contrário, dado que toda a população e toda a riqueza nacional estão envolvidos no esforço defensivo, danos colaterais, seja de vidas, seja de propriedades, são até mesmo desejáveis. Nenhuma distinção clara existe entre combatentes e não combatentes. Todos são inimigos e qualquer propriedade oferece apoio ao governo atacado. Assim, todos e tudo estão dentro do jogo. Do mesmo modo, o Estado agredido estará pouco preocupado com danos colaterais que resultem da sua retaliação ao Estado agressor. Todos os cidadãos do Estado agressor são inimigos e todas as suas propriedades são propriedades inimigas, tornando-se, portanto, possíveis alvos de retaliação. Além disso, todo Estado, em conformidade com esse caráter da guerra interestatal, desenvolverá e empregará mais armas de destruição em massa, como bombas atômicas, em vez de armas de precisão de longo alcance, como a minha imaginária arma laser. Assim, a semelhança entre guerras e catástrofes naturais, as suas aparentes destruição e devastações indiscriminadas, é um traço exclusivo de um mundo estatista. 8. Isso nos conduz ao último problema. Vimos que, assim como toda propriedade é vida, toda defesa deve ser segurada individualmente por agências seguradoras capitalizadas, de modo muito parecido com seguros contra acidentes industriais. No entanto, também vimos que ambas as modalidades de seguro diferem em um aspecto fundamental. No caso de seguros defensivos, importa, sim, a localização da propriedade segurada. A apólise por valor segurado será diferente em localidades diferentes. Ademais, os agressores podem se locomover, o seu arsenal de armas pode mudar e toda a natureza da agressão pode se alterar com a presença de estados. assim, mesmo considerando-se a localização inicial da propriedade, o preço por valor segurado pode se alterar com mudanças no meio social ou nas vizinhanças do local. Como um sistema de agências seguradoras em concorrência reagiria a esse desafio? Em especial, como ele lidaria com a existência de estados e da agressão estatal? Para respondermos essas questões, é essencial lembrar algumas considerações econômicas elementares. Ceteres paribus, os proprietários privados em geral e, em particular, os donos de empresas, preferem localizações com custos de proteção baixos, apólices mais baratas e com valores de propriedade em ascensão, ao invés daquelas com custos de proteção elevados e com valores de propriedade em queda. Consequentemente, há uma tendência à migração de pessoas e de bens de áreas de alto risco e de valores de propriedade em baixa para áreas de baixo risco e de valores de propriedade em alta. Além disso, os custos de proteção e os valores de propriedade relacionam-se diretamente. Ceteres paribus, custos de proteção mais altos implicam valores de propriedade menores ou em baixa e custos de proteção menores implicam valores de propriedade maiores ou em alta. Essas leis e essas tendências definem a operação de um sistema concorrencial de agências seguradoras de proteção. Em primeiro lugar, ao passo que um monopolista financiado por impostos manifestará uma tendência a aumentar o custo e o preço da proteção, as agências seguradoras privadas voltadas para o lucro se esforçarão para reduzir o custo de proteção e, assim, fazer os preços caírem. Ao mesmo tempo, as agências seguradoras estão, mais do que ninguém, interessadas em valores de propriedades em constante alta, porque isso implica não apenas que as suas próprias posses se apreciem, mas também, e acima de tudo, que haverá mais propriedades de terceiros a serem seguradas. Em contraste, se o risco de agressão aumenta e os valores de propriedade caem, há menos valor para ser segurado, enquanto o custo de proteção e o preço do seguro aumentam, implicam um desfavorável ambiente de negócios para uma seguradora. Em consequência, empresas seguradoras estariam sob uma permanente pressão econômica no sentido de promover a condição favorável e evitar a condição desfavorável. Essa estrutura de incentivos tem um impacto fundamental na operação das seguradoras. Em primeiro lugar, ao passo que um monopolista financiado por impostos manifestará uma tendência a aumentar o custo e o preço da proteção, as agências seguradoras privadas voltadas para o lucro se esforçarão para reduzir o custo de proteção e assim fazer os preços caírem. Ao mesmo tempo, as agências seguradoras estão, mais do que ninguém, interessadas em valores de propriedades em constante alta, porque isso implica não apenas que as suas próprias posses se apreciem, mas também, e acima de tudo, que haverá mais propriedades de terceiros a serem seguradas. Em contraste, se o risco de agressão aumenta e os valores de propriedade caem, há menos valor para ser segurado, enquanto o custo de proteção e o preço do seguro aumentam, implicando um desfavorável ambiente de negócios para uma seguradora. Em consequência, empresas seguradoras estariam sob uma permanente pressão econômica no sentido de promover a condição favorável e evitar a condição desfavorável. Essa estrutura de incentivos tem um impacto fundamental na operação das seguradoras. Em primeiro lugar, no tocante ao caso aparentemente mais simples da proteção contra crimes e criminosos comuns, um sistema de seguradoras em competição levaria a uma mudança dramática na atual política de crimes. Para reconhecer a dimensão dessa mudança, é instrutivo observar primeiro a atual e, portanto, familiar política estatista de crimes. Para reconhecer a dimensão dessa mudança, é instrutivo observar primeiro a atual e, portanto, familiar política estatista de crimes. Embora seja do interesse dos funcionários estatais combater o crime privado comum, embora apenas para que existam mais propriedades das quais possam cobrar impostos, na condição de agentes financiados por impostos, ele tem pouco ou nenhum interesse em ser especialmente eficiente na tarefa de impedi-lo, ou, caso, ele já tenha ocorrido em compensar as suas vítimas e prender ou punir os criminosos. Ademais, sob as condições democráticas, as coisas só pioram, pois, se todos, tanto os agressores quanto os não-agressores, tanto os residentes de áreas de alta criminalidade quanto os de áreas de baixa criminalidade, podem votar e ser eleitos para cargos públicos, uma redistribuição sistemática de direitos de propriedade, de não-agressores para agressores e de residentes de áreas de baixa criminalidade para residentes de áreas de alta criminalidade é colocada em ação e o crime, na verdade, será estimulado. Portanto, o crime, em consequência, a demanda por serviços de segurança privada de todos os tipos nunca esteve tão elevado, ainda mais escandalosamente, ao invés de compensar as vítimas de crime que ele não evitou, como deveria, o governo força as vítimas a mais uma vez arcarem com prejuízos. Como pagadores de impostos, elas têm de custear a apreensão, a prisão, a reabilitação e ou o lazer dos seus agressores. E, ao invés de cobrar preços de proteção maiores em áreas de alta criminalidade e preços menores em áreas de baixa criminalidade, como fariam as seguradoras, o governo faz exatamente o contrário. Ele cobra impostos maiores em áreas de baixa criminalidade e de elevados valores de propriedade do que em áreas de alta criminalidade e de baixos valores de criminalidade, ou chega a subsidiar os residentes dessas últimas áreas, as favelas, à custa dos residentes das primeiras áreas, salopando condições sociais desfavoráveis ao crime e promovendo condições que o favorecem. O funcionamento de um sistema de seguradoras concorrentes seria nitidamente distinto. Em primeiro lugar, se uma seguradora não impedisse um crime, ela teria de idenizar a vítima. Assim, as seguradoras mais do que ninguém desejariam ser eficientes na prevenção do crime, e ainda que elas não conseguissem evitá-lo, desejariam ser eficientes na perseguição, na apreensão e na punição dos crimes. Porque, ao encontrarem e prenderem um criminoso, as asseguradoras poderiam forçá-lo em lugar da própria vítima e da própria seguradora a pagar pelos danos e pelo custo de indenização. Mais especificamente, assim como as empresas seguradoras atualmente mantêm e continuamente atualizam um detalhado registro local de valores de propriedade, elas então manteriam e continuamente atualizariam um detalhado registro local de crimes e de criminosos. Ceteris paribus, o risco de agressão contra qualquer área de qualquer propriedade privada aumenta com a proximidade, a quantidade e os recursos dos agressores em potencial. Assim, as seguradoras teriam interesse em encolher informações sobre crimes correntes, sobre criminosos conhecidos e sobre a sua localização. E seria, do seu mútuo interesse de minimizar danos à propriedade compartilhar essas informações entre si, assim como os bancos atualmente compartilham entre si informações sobre risco de crédito ruins. Ademais, as seguradoras também ficariam bastante interessadas em colher informações sobre crimes potenciais e sobre agressores potenciais, crimes ainda não cometidos e criminosos ainda não conhecidos. E isso conduziria a uma revisão e uma melhora nas atuais estatísticas estatais de criminalidade. Para prever a incidência futura de crimes e para assim calcular o seu preço atual, as seguradoras relacionariam a frequência, a descrição e o caráter dos crimes e dos criminosos com o ambiente social em que ocorressem e operassem. Elas desenvolveriam e, sob pressão concorrencial, refinariam continuamente um elaborado sistema de indicadores demográficos e sociológicos de crimes. Isto é, todos os bairros seriam descritos e os seus riscos avaliados em termos e à luz de uma infinidade de indicadores de crimes, como a composição de gêneros, de faixa etária, de raça, de nacionalidade, de etnias, de religiões, de línguas, de profissões e de rendas. Em virtude disso, em nítido contraste com a situação atual, desapareceria qualquer redistribuição em termos de região, de raça, de nacionalidade, de etnia, de religião, de língua e de renda, e uma fonte constante de conflitos sociais seria permanentemente eliminada. Em seu lugar, a estrutura de preços, apólices, em crescimento tenderia a refletir com precisão o risco de cada região e o seu característico ambiente social, de modo que ninguém seria forçado a pagar pelo risco de seguro de ninguém, exceto pelo seu próprio risco e por aquele associado ao seu bairro específico. Mais importante ainda, baseado em seu sistema continuamente atualizado e refinado de estatísticas de crime e de valores de propriedade e motivado, além disso, pela mencionada tendência de migração de lugares de risco alto e de valor baixo para lugares de risco baixo e de valor alto, logo bons, um sistema concorrencial de seguradoras contra a agressão promoveria uma tendência ao progresso civilizatório e não à descivilização. Os governos, e em especial os governos democráticos, solapam os bairros bons e promovem os bairros ruins através dos seus impostos e das suas políticas distributivas. Eles também fazem isso e possivelmente com consequências ainda mais danosas por meio das suas políticas de integração forçada. Estas possuem dois aspectos. Por um lado, para os proprietários e os residentes de bairros e regiões bons que encaram um problema de imigração, a integração forçada significa que eles têm de aceitar, sem discriminação, quaisquer imigrantes domésticos como temporários ou turistas em rodovias públicas e como consumidores, clientes ou vizinhos. Eles são proibidos pelo governo de excluir qualquer pessoa da imigração. Por outro lado, para os proprietários e os residentes de bairros e regiões ruins, os quais vivenciam a imigração e não a imigração, a integração forçada significa que eles são impedidos de praticarem com eficiência a autodefesa. Ao invés de poderem se livrar do crime por conta própria, através da expulsão de criminosos conhecidos dos seus bairros e das suas regiões, eles são forçados pelo governo a conviver permanentemente com seus agressores. Os resultados de um sistema de seguradoras privadas de proteção seriam completamente diferentes daqueles efeitos e daquelas tendências tão conhecidas da proteção estatal contra o crime. Sem dúvida, as seguradoras não poderiam eliminar as diferenças entre bairros bons e ruins. Na verdade, essas diferenças poderiam ficar até mesmo mais pronunciadas. No entanto, impelidas pelo seu interesse em valores de propriedade em alta e em custos de proteção em baixa, as seguradoras promoveriam uma tendência a se desenvolverem erguendo e cultivando tanto bairros bons quanto bairros ruins. Assim, em bairros bons, as seguradoras adotariam uma política de imigração seletiva. Em contraste com os estados, elas não poderiam, aliás, nem desejariam desprezar as inclinações discriminatórias dos segurados contra os imigrantes. Pelo contrário, ainda mais do que qualquer um dos seus clientes, as seguradoras estariam interessadas na discriminação admitindo apenas aqueles imigrantes cuja presença implicasse a diminuição do risco de crimes e o aumento de valores de propriedade e excluindo aqueles imigrantes cuja presença conduzisse a riscos maiores e a valores de propriedade menores. Isto é, ao invés de eliminarem a discriminação, as seguradoras racionalizariam e aprimorariam a sua prática. Baseadas em suas estatísticas sobre crimes e valores de propriedade e a fim de reduzirem o custo de proteção e aumentarem os valores de propriedade, as seguradoras formulariam e refinariam continuamente várias regras e procedimentos restritivos de exclusão em relação à imigração e aos imigrantes, conferindo assim precisão quantitativa sob a forma de preços ou de diferenças de preços, ao valor da discriminação contra imigrantes em potencial. De modo semelhante, em bairros ruins, os interesses das seguradoras e dos segurados coincidiriam. As seguradoras não desejariam suprimir as inclinações entre os segurados à expulsão de criminosos conhecidos. Elas racionalizariam tais tendências, oferecendo descontos seletivos nos preços condicionados a operações específicas de limpeza. De fato, em cooperação umas com as outras, as seguradoras desejariam expulsar criminosos conhecidos, não apenas da sua vizinhança imediata, mas da própria civilização, levando-os ao deserto ou à fronteira aberta da floresta amazônica, ao Saara ou às regiões polares. 9. E quanto à defesa contra estados, como as seguradoras nos protegeriam da agressão estatal? Em primeiro lugar, é essencial lembrar que os governos, na condição de monopolistas compulsórios financiados por impostos, são inerentemente perdulários e ineficientes em qualquer coisa que façam. Isso também é verdade para a tecnologia e para a produção de armas, para a estratégia e para a inteligência militar, sobretudo em nosso tempo de alta tecnologia. Dessa forma, os estados não poderiam competir dentro do mesmo território com agências seguradoras voluntariamente financiadas. Ademais, a mais importante geral das regras restritivas a respeito da imigração e formuladas pelas seguradoras para diminuir os custos de proteção e aumentar o valor das propriedades seria aquela relativa aos agentes governamentais. Os estados são inteiramente agressivos, representando um perigo permanente a todos os segurados e a todas as seguradoras. Portanto, as agências de seguro em especial desejariam excluir ou restringir rigorosamente com risco potencial de segurança a imigração, entrada territorial de todos os agentes governamentais conhecidos, induzindo os segredos sob a forma de uma condição para o seguro ou para uma pólice menor, a excluírem ou limitarem severamente qualquer contato direto com agentes governamentais conhecidos na condição de visitantes, consumidores, clientes, residentes ou vizinhos. Isto é, nos lugares em que as empresas seguradoras operassem em todos os territórios livres, os agentes estatais seriam tratados como párias, potencialmente mais perigosos do que qualquer criminoso comum. Desse modo, os estados e o seu pessoal poderiam operar e residir apenas em territórios separados de e ao redor de territórios livres. Adicionalmente, devido à produtividade econômica comparativamente menor dos territórios estatais, os governos se enfraqueceriam continuamente pela emigração dos seus residentes de maior valor produtivo. Agora, como ficamos caso um governo decida atacar ou invadir um território livre? É mais fácil falar do que fazer quem e o que ele atacaria. Não haveria nenhum oponente estatal. Existiriam apenas propriedades privadas de bens e as suas agências de seguro privadas. Ninguém, e muito menos as seguradoras, presumivelmente se envolveria em agressões ou mesmo em provocações. Se houvesse alguma agressão ou provocação contra o Estado, esta seria a ação de uma pessoa específica, e nesse caso, o interesse do Estado e das agências seguradoras coincidiriam perfeitamente. Ambos desejariam que o agressor fosse punido e julgado responsável por todos os danos causados. Porém, sem qualquer agressor inimigo, como o Estado poderia justificar um ataque, e ainda mais um ataque tão indiscriminado, que ele certamente teria de justificá-lo, porque o poder de todo o governo, até o do mais depóstico e autoritário, apoia-se, em última análise, na opinião popular e no consentimento, como explicaram Labotier, Rumi, Mises e Rothbard. Reis e presidentes, é claro, podem emitir uma ordem de ataque, mas é necessário haver multidões de outros homens dispostos a executar as suas ordens, a colocá-las em prática. É preciso haver generais recebendo e seguindo as ordens, soldados dispostos a marchar, matar e morrer, e produtores domésticos dispostos a continuar produzindo para financiar a guerra. Se faltasse essa disposição consensual em função do fato de as ordens do governo serem consideradas ilegítimas, até o governo aparentemente mais poderoso se tornaria ineficiente, entrando em colapso como ilustraram os exemplos recentes do Shah do Irã e dos dirigentes da União Soviética. Assim, sob o ponto de vista dos líderes estatais, um ataque a territórios livres deve ser considerado extremamente arriscado. Nenhum esforço de propaganda, não importando o quão elaborada, faria o povo acreditar que o ataque fosse algo diferente de uma agressão contra vítimas inocentes. Nessa situação, os governantes ficariam satisfeitos em manter um controle monopolístico sobre o seu território atual, deixando de lado a ideia de correr o risco de perder a legitimidade e todo o seu poder em uma tentativa de expansão territorial. No entanto, por mais improvável que isso pareça, o que aconteceria se um Estado ainda assim atacasse ou invadisse um território livre contigo? Nesse caso, o agressor não encontraria uma população desarmada. Apenas em territórios estatais a população civil está característicamente desarmada. Os Estados em todo o mundo buscam desarmar os seus próprios cidadãos de modo a ter mais poder de expropriá-los e de tributá-los. Em contraste, as seguradoras em territórios livres não desejariam desarmar os segurados. Tampouco poderiam fazê-lo. Afinal, quem desejaria ser protegido por alguém que exigisse como um primeiro requisito a renúncia aos seus principais meios de autodefesa? Pelo contrário, as agências seguradoras estimulariam a posse de armas entre os seus segurados através de descontos seletivos nos preços. Adicionalmente, além da oposição de cidadãos armados privadamente, o Estado agressor encontraria a resistência de não apenas uma, mas, com toda a probabilidade, de várias agências de seguros e de resseguros. No caso de um ataque ou invasão bem-sucedido, essas seguradoras teriam de encarar enormes pagamentos de indenização. Ao contrário do Estado agressor, essas seguradoras seriam empresas eficientes competitivas e competitivas. Ceteris paribus, o risco de um ataque e, portanto, o preço do seguro de defesa seria maior em localidades adjacentes ou muito próximas a territórios estatais do que em lugares distantes de qualquer Estado. Para justificar esse preço mais elevado, as seguradoras teriam de demonstrar prontidão defensiva vis-à-vis qualquer possível agressão estatal contra os seus clientes sob a forma de serviços de inteligência, de propriedade de armas e de equipamentos apropriados e de pessoal especializado e de treinamento militar. Em outras palavras, as seguradoras estariam preparadas, efetivamente equipadas e treinadas para a eventualidade de um ataque estatal, prontas para reagir com uma estratégia de defesa dupla. Por um lado, no tocante às suas operações em territórios livres, as seguradoras estariam prontas para expulsar, capturar ou matar invasores, tentando ao mesmo tempo evitar ou minimizar danos colaterais. Por outro lado, no tocante às suas operações em territórios estatais, as seguradoras estariam prontas para alvejar o agressor, o Estado em retaliação. Isto é, as seguradoras estariam prontas para contra-atacar e matar, seja com armas precisas de longa distância, seja com grupos de assassinato, tendo como alvo agentes estatais tanto do topo da hierarquia governamental como reis, presidentes ou primeiros ministros, quanto da base dessa hierarquia, tentando ao mesmo tempo evitar ou minimizar danos colaterais à propriedade de civis inocentes. e elas, assim, estimulariam a resistência interna contra o governo agressor, promoveriam a sua deslegitimação e possivelmente incitariam a libertação e a transformação do território estatal em um país livre. 10. Completo assim o meu argumento. Primeiro, demonstrei que a ideia do Estado protetor e da proteção estatal da propriedade privada está baseada em um erro teórico fundamental e que esse erro tem engendrado efeitos desastrosos, destruição e insegurança da propriedade privada e guerras perpétuas. Segundo, mostrei que a resposta correta à pergunta de quem deve defender os proprietários privados da agressão é a mesma para a produção de qualquer outro bem ou serviço. Proprietários privados, cooperação baseada na divisão do trabalho e competição de mercado. Terceiro, expliquei como um sistema de seguradoras em busca de lucro minimizaria com eficiência a agressão, seja por criminosos privados, seja por Estados promovendo uma tendência à civilização e à paz perpétua. A única tarefa que falta, então, é implementar essas ideias, deixar de consentir e de se dispor à cooperação com o Estado e promover a sua deslegitimação perante a opinião pública, sem o juízo e a percepção errônea do povo quanto à justiça e à necessidade do Estado, bem como sem a cooperação voluntária do povo, até o governo aparentemente mais poderoso implodiria justamente com seus poderes. Assim, libertados, nós recuperaríamos o nosso direito à autodefesa e seríamos capazes de nos voltar a agências livres e não reguladas em busca de eficiente ajuda profissional em todas as questões relativas à proteção e à resolução de conflitos. Fim do capítulo, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixe aquele like, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal e, cara, se você tiver uma possibilidade, faça uma contribuição para o meu trabalho, porque tudo que eu faço aqui é voluntário e depende do apoio voluntário da sua parte. Muito obrigado, abraço, tchau.